A nós. A nós. A nós. Feliz? Vou providenciar um táxi. Homem, olha só a roupa deles, que estranha. Aqui é diferente, Radija. Olha, as mulheres não botam véu. Não se usa véu no Brasil. Elas não sabem que a Haran não botou véu? Minha princesinha, é o costume deles. Cada povo tem um costume diferente. Mas se a Haran no Marrocos, a Haran aqui também. O Haliali falou que a lei de Alá não muda nunca. Nem em outro lugar do mundo. A gente pode ter ido buscar vocês no aeroporto, não é, Gazela? A gente, a gente, a gente, vem. Mas, Soraini, Tio Ali, como que tá a nossa fé de todo mundo? Você não acreditava quando o Tio Ali falava que os ocidentais mudam, né, Jade? Eles não são como a gente. Mohamed é Mohamed, vai ficar velho sendo Mohamed. Said é Said, vai ficar velho sendo Said. Os ocidentais não. Os ocidentais gostam de mudar de pele. Latifa, eles não têm uma lei pra seguir como nós temos o Alcorão, Jade. Então eles experimentam tudo. O modo de ser deles, eles constroem experimentando. Latifa, eu não consigo imaginar o Lucas diferente. Gente, pra mim ele vai ser aquele Lucas que eu conhecia sempre. Aquele mesmo olhar, o mesmo jeito, o mesmo cabelo, o mesmo coração. O Lucas que eu amei, que me amou, daqui a 100 anos eu vou pensar nele e vou lembrar dele com aquela mesma figura. Ô Lucas, você precisa entrar numa academia, né? Ah, você precisa perder essa barriguinha, né? Um pouco de musculatura, malhar. Eu não tenho paciência pra isso. Mas você tem que ter, você tá muito relaxado. Já tá vindo. Eu tô falando sério. Você vai pegar mulheres mais bonitas, você vai se sentir melhor. Sabe o que é engraçado isso? Porque a gente muda com a idade. Mas a imagem que a gente tem da gente não muda. Eu levo um susto quando as pessoas falam que eu fiquei muito diferente. Eu não me acho diferente. Mas tá, viu? Olha, do tempo que eu te conheci pra agora, você mudou muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Você acha? Eu acho, eu acho que a gente tem que se cuidar. O tempo apronta com a gente, a gente não se mexe. E ela? Como será que ela tá? Eu só consigo pensar nela assim. Pra mim ela vai ser sempre assim. Você diz que eu tô igual. Eu me acho tão diferente, Latifa. Eu te acho ainda mais linda, Jade. Mais mulher. Mais elegante. Também me acho mais bonita do que era antes. Deve ser o peso de tudo que eu vivi. Por mais que a gente... Que a gente continue nova. Por mais que a gente continue bonita. Tem sempre um... Uma leveza. Uma leveza que a gente perde. É na alma. Não precisa me explicar nada, não. Não sou nada de você. Como não? Mel, você é minha amiga. Eu não quero que você pense que eu tô fazendo piada com você no meio da galera, tá? Eu sei que vocês me acham tonta. Eu sei. E eu sou mesmo. Eu acredito em tudo, Cecé. Eu sou uma boa... Mel, para de se tirar por menos. Você é um barato. Você é a primeira aluna, a que lê mais, a que sabe mais coisas. Pô. Você acha mesmo isso bacana? Eu acho. A turma toda acha, Mel. Vocês não namoram ninguém parecido comigo. Mas a gente respeita muito mais você... Do que essas meninas que ficam por aí... Saindo com todo mundo. Lucas, não está certo. A Mel chegou aí com o Cecéu e estão trancados no quarto. Mel, abre essa porta. Mel! O que foi, pai? Oi, Lucas. Oi. Ele já está vindo. Tchau, Mel. Tchau. Posso nem conversar com um amigo que vocês atrapalham, né? Todo mundo batendo na porta, gritando. O meu lugar de receber visita é na sala, não é no quarto. Todas as minhas amigas conversam com o namorado no quarto. Será só o teu namorado? Podia ser, se fosse. Eu acho que você está muito nova para pensar em namoro. Muito menos namoro dentro do quarto. Acho que você tem que pensar em estudar, Glória. Está sempre na hora de estudar, né? De pensar nas empresas do meu avô. De tirar medalhas para vocês mostrarem para os amigos de vocês. Mel. Vocês não pensam em mim, não? Só penso em vocês. Eu só sirvo para isso, né? Para tirar medalhas para vocês. Mel, o que está acontecendo com isso? Me deixa, pai. Me deixa. Vamos conversar, Mel. Só é você. Sai daqui, pai. Sai daqui. Me deixa sozinha. Sai daqui. Sai daqui, pai. Sai daqui. Sai daqui. Boa. Leônidas. E aí? Como vai, Leônidas? Como é que vai, Alviere? Prazer em revê-lo, Lucas. Vocês. Vocês. Vocês estão com tudo. Você está com tudo, Alviere. O clone humano está aí. E... Ah... Ah, Lucas. Sabe o que eu encontrei ontem no restaurante? Ah, aquela sobrinha do Ali. Aquela menina que deu aquela confusão com você no Marrocos. A Jade? É, a Jade. A Jade está no Rio, Belen? Está. Encontrei com ela no restaurante com o marido. Aliás, foi ela que me reconheceu. Ela disse que o Ali está muito bem e que ainda vem esse ano para o Brasil. Bons tempos daqueles, hein, amigo? Eu acho que ia me dar bem nessa luta de Abidávio. E acho que dava para virar essa luta com o meu fó. Você não deixou de vencer, não é, Jade? É. Se minha mãe não tivesse se intrometido do jeito que ela foi, está tudo certo. O que você está reclamando aí? Se eu não tivesse entrado ali naquela hora, aquele cara tinha feito farinha de você, meu filho. Deixa de ser ingrato e mal agradecido. Mãe, eu não quero falar sobre esse assunto agora, tá? E esse daí? Não era nem com ele. Olha a cara que faz. Não tem argumento para rebater. Rebate. Eu? Eu não sou nem louco para rebater mãe. Mãe, para mim, tem sempre razão. É isso mesmo. E você, ao invés de ficar reclamando, resmungando, tinha mais. Era que arrumar um emprego direito. Acabar com esse negócio de luta. É. Eu vou ter que arrumar outro emprego mesmo, viu, dona Jô? E aí, Miro? Você não sabe de nada que eu possa fazer, não? Segurança. Tem um amigo meu que tem uma firma de segurança. Tá precisando de um sujeito de confiança para trabalhar na casa do Bacara. Quer que eu fale com ele? Claro que eu quero. Ainda mais agora que eu vou ter que passar um tempo aí sem lutar. É gente de toda confiança, como o senhor pediu. Uhum. Muito bem. Como é o seu nome? Xande. Quer dizer, Alexandre Cordeiro de Souza. Ah, sim, senhor Alexandre. Bom, essa é a minha meta, a Mel. De hoje em diante, o senhor será responsável por ela. O que é que é isso? Quem que essa arabe tá pensando o que é, meu Deus? Qual é o mal que Basílio pode fazer a essa mulher? O que que ele podia fazer demais? Me dá isso daqui que eu vou lá levar, acabar com essa festa. Deixa que eu levo, né? Me dá! Agora, Júlia, vai dispensar mó barraco. Vem, Basílio, vem comigo. Eu? É! Você também? Não! Ô, seu Mohamed! Seja bem-vinda! Apesar da gente não ter se apresentado, o senhor deve saber que eu sou sua vizinha aqui de frente, né? Dona Jura? Eu estava na luta do seu filho. Então o senhor deve saber que eu não sou mulher de levar desaforo pra casa. É, eu sei. É, mas a sua mulher acaba de fazer um desacato aqui com o menino do meu bar. Quando eu mandei ele entregar, eu não ia mandar nem bandido nem marginal em casa de vizinho, não, senhor? Não, não, dona Jura, é que Latifa devia estar sozinha aí. É, então eu trouxe ele, preciso marcar bem a cara dele. Vai lá, Basílio, vai fazer a entrega. Lá, lá! Deixa que eu entrego essas coisas pro Latifa. Não, só pode deixar que ele vai, vai, Basílio. Lá, lá! Lá, lá digo eu, seu Mohamed! Ou ele faz a entrega ou não vai ter mais entrega nenhuma que eu não vou aceitar desacato. E eu não aceito mulher gritando assim comigo, não aceito! Eu não tô gritando coisa nenhuma, esse é meu jeito de falar e quer saber, não vai ter mais entrega, não. E quero saber de uma coisa, eu proíbo minha mulher de fazer compras naquele bar! Compras nesse lugar de Haram! Lugar de quê? Como é que é? É de Haram! É de Haram! É de Haram! Eu não vou aceitar isso! Não! 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 Não!